Você trabalha com marcenaria e também trabalha com comunicação visual. Está pesquisando Router CNC? A Mac tem o equipamento para você. Apresentamos a Maxine 5020. A área útil da Maxine 5020 tem o tamanho de 1.850 por 5. Você consegue usinar tanto uma chapa inteira de ACM quanto uma chapa inteira de MDF. As configurações eletromotoras e o espindo de corte de 4HP do modelo Maxine 5020 foi projetado para atender a demanda de usinagens de sua empresa de comunicação visual e permite você trabalhar com o MDF também, ampliando a gama de materiais a serem usinados em sua empresa. Com o suporte para vincar o ACM, você realizará fachadas em 3D, otimizando seus processos e aumentando o lucro da sua empresa. O equipamento já vai pronto para uso e ao desembalar o equipamento, basta ligá-lo na tomada e está pronto para usar, não necessitando de instalação elétrica. Ao adquirir o equipamento com a Maxine 5020, você recebe um treinamento operacional completo, aprendendo informações de uso muito importantes, como tipo de fresas para cada material, velocidade de corte, parâmetros de avanços e muito mais. Confira hoje mesmo com a Max NC, o equipamento que atende dois segmentos com uma máquina só. Maxine 5020. Oh, 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 oh